Olá, queridos amigos, o segundo capítulo de Daniel apresenta um sonho profético que descreve os fatos mais relevantes da história mundial. Diante da angústia do rei Nabucodonosor quanto ao futuro, Deus lhe deu um sonho mostrando que Babilônia um dia cairia diante das investidas de outro reino e assim aconteceria até que os governos do mundo fossem substituídos pelo governo eterno, pelo governo do rei do universo. O capítulo pode ser estudado em três grandes sessões. Na primeira sessão há uma crise de revelação e interpretação. A sessão seguinte mostra a disposição de Daniel em enfrentar o mistério e a atitude de Deus em lhe revelar o sonho e a interpretação, dando-lhe detalhes do conteúdo do sonho profético. E finalmente, os últimos versos falam da reação de Nabucodonosor, que honrou Daniel e seus amigos e reconheceu a soberania e a onisciência do Deus do céu, versos 46 ao 49. Acordando no meio da noite, o rei mandou chamar os magos, os encantadores e os feiticeiros e caldeus, informando-lhes que havia recebido um sonho assustador. Os sábios perguntaram qual seria o sonho, dizendo que certamente poderiam dizer ou interpretar o seu significado. A palavra-chave aqui é interpretação, que se repete doze vezes ao longo do capítulo, sendo pronunciada por todos os personagens, incluindo os magos, o rei, o chefe da guarda real e o próprio Daniel. O rei Nabucodonosor estava determinado a saber qual era a mensagem do sonho e, para isso, precisava de alguém que provasse ser capaz de interpretá-lo. Por isso, ordenou que os sábios adivinhassem também o conteúdo, e não apenas o significado de tudo aquilo que ele sonhara. Como os magos foram incapazes de fazer isso, todos foram condenados à morte, incluindo os sábios que não estavam nessa reunião. Daniel entrou em cena logo em seguida, pedindo um tempo para que Deus lhe desse a almejada interpretação. Após uma noite de intensa oração, junto com seus jovens amigos, Daniel pôde louvar o nome de Deus, dizendo que ele revela o profundo e o escondido, verso 22. Quando compareceu à corte para explicar o sonho e a interpretação, o profeta disse, Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O conteúdo do sonho atravessa os séculos, indo da antiga Babilônia, passando pelos dias atuais e chegando até a vinda de Cristo, conforme evidenciam as expressões últimos dias e o que há de ser no verso 29 e futuramente no verso 45, que percorrem toda a exposição de Daniel. O rei havia sonhado com uma estátua feita de diferentes metais, cada um representando uma nação. Depois da Babilônia, os medo-persas dominariam o mundo. No entanto, eles seriam derrotados pelos gregos, que por sua vez dariam lugar a Roma. Depois da queda de Roma, o mundo seria dividido e algo diferente aconteceria após essa divisão. Uma pedra cortada e atirada sem auxílio de mãos derrubaria a estátua inteira, dando fim aos reinos humanos e estabelecendo o reino de Deus. Depois de ouvir a explicação de Daniel, o rei se sentiu obrigado a reconhecer que diante dele havia um verdadeiro mensageiro do céu. A interpretação que tanto procurava lhe foi comunicada por um representante do mesmo Deus que lhe havia impressionado com o sonho profético. Semelhantemente, não podemos compreender os mistérios da palavra de Deus a menos que recorramos ao que ele mesmo deixou claro em sua palavra. Mais do que isso, é nosso papel interpretar e explicar as profecias a outros que, assim como Nabucodonosor, andam assustados e preocupados com o futuro. Se conhecemos a interpretação, devemos contá-la àqueles que ainda não foram informados dos planos de Deus para o presente e o futuro do mundo. Este importante capítulo nos deixa ao menos três lições muito valiosas. Primeira, devemos estar atentos ao verdadeiro significado da palavra de Deus. Nem todos a compreendem, justamente porque, diferentemente de Daniel, procuram outros meios para entendê-la, não buscando o auxílio do próprio Deus, que é o único capaz de revelar mistérios. Segunda lição, podemos confiar no Deus da Bíblia. As profecias deste capítulo se cumpriram à risca, o que fortalece a nossa certeza de que em breve Jesus voltará para estabelecer o reino eterno e cumprir sua promessa final. Por fim, lição número três, quando nos apresentamos diante de um mundo expectante e angustiado, devemos levar a verdade tal como ela é revelada na própria Escritura. Esse será o emblema que nos identificará como verdadeiros mensageiros de Deus, que rendem glória ao seu nome e conquistam muitos para o reino do rei do universo. Seja mensageiro e intérprete correto da palavra. Amém.